Fala algo aí. Algo aí. Cadê o brilho? Saiu o brilho? Agora tá limpinho, mano. Na light, o áudio. Agora o áudio tá certinho. Tá, tá certinho. Tá. Aê. Fala pronta. Drios. Daqui a pouco minha mulher tá chegando aqui e já vai te chorar lá. É. Oi, moço. Drios. Eu acabei saindo da Carol. Eu tô indo até a lá do Catarizena que eu caminhar lá na direita. Tá feito. Vagá lá na região. Então, não compre tudo que tá no volaté. Daí eu volto e vou passar. Tá bom? Beleza. Vai pegar a marmita. Vai lá, Fortnite. Nossa, mano. Essa skinzinha aqui que eu ganhei na última play aí. Agora tá abafando de novo, Cláudio. Caralho. Lugar. Tô vendo aí? Tô. Tô vendo aí, gente. Tô vendo aí. Será que é que ficou longe? E agora tá aberto? Tá meio abafadinho. Ah. Que bom. Na live ele tá suave, mano. Só que no Discord ele tá meio abafado. Cê... Cê tem algo ligado? Supressão de ruído e essas paradas no Discord? Não sei. Deن, ele vai lá. Tô na escuta Tô na escuta Teste Tá melhor, tá melhor Tá me ouvindo no Tá me ouvindo? Tô O áudio tá melhor Tô na escuta Tô na escuta Tô na escuta Tô na escuta Boa Boa Tô na escuta A moça que tava na foto que você é sua irmã É Tô na escuta Tô na escuta Então, o de errado a gente tá certo, tá feito até a hora disso. Depois do meu motor? Pega aí, eu que tô fazendo o de errado, mano. Tete. Tete, agora a gente tá me ouvindo? Tá ouvindo. Tá ouvindo também, Tim? Sim. Só que agora voltou a ficar abafado, não é? Tá, tá abafadinho. Tá, deixa um pouquinho pra você. Oh, tem barra pra cá. Tá errando tudo. Ih, acabou minha barra. Tá. Bravo. Cadê o outro? Aliás... Será que a gente correu? Tem cara tirando. Ó. Vamo lá, vamo lá. Acho que tá lá. Mataram ele lá, ó. Acabei de ganhar aqui, ó. Eu matei um aqui atrás. Um que você tinha derrubado. Vamo lá. Cara, meu. Esse aí tá ruim. Tá ruim, então. Terenciou que você tá na bem? Nã entendi, velho. Terenciou que você tá na bem? Tô, tô. Beleza, mano. Cadê esse arrombadinho? Pode mudar pra ele lá no topo. É, mudou no jogo aí. A galera... Mudou todo mundo no jogo aí, Prego. Mota a gente no jogo, tá ligado? Uhum Cadê ele? Não tá atirando Mota a gente no jogo, tá ligado? Uhum Cadê ele? Não tá atirando Matei Boa, boa Tio Palma na cabeça Ó, agora que eu terminei a partida Possivelmente eu tenha que sair Mas Temos que jogar Fim da tarde, começar umas 4 horas Aí tá Bastante Falta o bala aqui pra cima Ó Falta o bala aqui pra cima Falta que Faz o discord Faz o discord Faz o discord? Faz o celular É então Isso só dentro do celular Já tá travando o jogo Ó o cara ali Tá pegando É O que será né mano? Que no... No... Quando eu, tipo Eu deixo seu audio ativo pelo jogo Ele fica Ele fica... Vendo um... Dando um chadão mano E aqui o discord fica lisinho Ele fica tipo... Sabe quando fica fazendo barulho de eco? No fundo No fundo O do vitinho faz a mesma coisa Aí Se eu muto vocês dois aqui Fica silêncio Tá ligado? Sei lá os bugados Tô abrindo Opa Ó Ó o bala lá em cima Então Ó Então Temos Nath, tô terminando uma partida aqui. Se você chegar, tá tendo lá fora depois de você vira o seu carro aqui. Snipers. Snipers. Ó, vamos estar junto aí, grudado. Snipers. 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 Se terminar, só vê que eu vou dar uma saída. Então. Então... Dois Rapazói Ó Vá vai Estou aqui com o cara Cuida dele, Tim Dois 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 Boa Morra Aí negação, rapaziada Mano, pedaços ficam acortados Tá vendo eu não tava vindo a porrada Tem chave, tem chave Matei Boa garoto Eu to com uma arma em choque mano, é boa? É boa mano Dependendo qual for Isle de assalto explosivo roubado É, explosivo roubado É o nome Esse ai tira a bala explosiva É bom demais mano Essa da gente é brava Ah essa daqui que é aquela bala que explode quando pinga Foi? Essa aqui que a bala explode quando bate no chão No cara Ela é Nossa, adorei Vai que vai, vamos ver se vai da bom Mano, eu queria aquela doze roubada Tem uma doze que é, pelo amor de deus Tem que botar um tirão no cara É dois tiros dela, já era O colete e a vida inteira Ou logo Um ela tira o colete e o outro ela tira a vida Ó É Ó E aí 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 Caraca, moleque, mas tá bravo demais, velho Enquilamos, cara, velho O campo tem bala de tudo Ih, moleque, tá doido, moleque Tá doido, moleque Tá doido, moleque Vou pegar a chave, porque eu pedi duas chaves Opa E foi isso Ó, tô tendo trocação lá pra 30, né Mais ou menos nessa, ó Tá aqui embaixo, já Dequei um Matei outro Matei outro Ó, tem bala Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Ah, tomei, galera É o Hulk Filha da puta Tá usando o kit aqui, ó Tá usando o kit Tá usando o kit É o Hulk, velho Cadê? Ele tá aí Cuidado aí, lá Cuidado aí, lá Tem um bot com ele, ó O botinho, o botinho O outro, ó O bot, o outro tá ali, ó Tá ali o outro, ó Tá arrumando Cuidado? Ah Pua Mas foi muito boa, mano Nossa, o bot também atrapalhou Ah, nossa, foi muito boa Galera, é nóis Desce Mas tarde não joga mais, hein Demorou Valeu Falou, mano É nóis Tchau 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 Tchau